3, 2, 1... Fala meu povo, eu sou o Jasper e a gente está em mais um VizCast. Hoje a gente está aqui com um parceiro que é professor, filósofo, advogado... Teólogo. Esqueci alguma coisa, teólogo também. E aí Martorelli, tudo bem? Como é que você está, cara? Jasper, é um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal do VizCast. Prazer é nosso. Uma alegria, podemos trocar umas ideias, estar aqui pra refletirmos juntos e conversarmos. Show de bola. Temos meu oráculo, temos aqui os nossos parceiros, né? Olha aí, estou esperto, papai. Meu oráculo já está organizando aqui. Aqui a gente tem o nosso parceiro Cheiro Difusores, o parceiro mais cheiroso aqui da nossa grande Recife. Home Spray pra você colocar aqui nos seus... Aqui, ó, na cortina, na cama, sofá, maravilhoso. Esse aqui é o Difusor de Ambientes. Fica maravilhoso na sala, no quarto, no banheiro também. O banheiro sempre cheirosinho. Muito bom, Cheiro Difusores. QR Code, senta o dedo no QR Code. Entra em contato com o pessoal da Cheiro Difusores. Trabalho feito artesanal. Então, preço especial. É isso. Bora, papai. Lança o... Esse PC está meio lento. Aqui a nossa... O pessoal chama de agência, né? Mainstream, mas eu gosto de falar que é o nosso laboratório. Porque nós somos os cientistas do marketing, olha só. Pessoal, você que tem um negócio e ele está no digital, a gente ajuda a melhorar o teu negócio. E se ele não está no digital, você está de brincadeira, né? Vem aqui no QR Code e entra em contato para a gente ver o que a gente pode ajudar no seu negócio. Tráfego pago, social mídia, toda essa questão aí de redes sociais. Senta o dedo no QR Code. E vamos agora para o principal, né? Você que tem um sonho de criar o seu próprio podcast. Está aqui, ó. Traga o seu podcast para o Estúdio Vice. Esse nosso estúdio, a gente também aluga para, caso você queira, criar o seu próprio podcast. E para não ter preocupação com infraestrutura, produção de visual, técnicos, tudo isso a gente vai disponibilizar. Então, entra em contato. Está aqui o QR Code. Vamos marcar sua visita. Vem conhecer aqui o nosso estúdio. E vamos levar sua voz para o mundo, né? É isso. Fechou, meu oráculo? Todos os recados dados? Opa, você já estava esquecido. Martorelli, eu vi que você chegou com um presente aí, um embrulho, meu querido. Pois é, Jasper. Estou trazendo para você aqui uma lembrancinha lá do nosso Centro de Estudos Jurídicos, martorelli.org. Aí sim. Nós oferecemos lá cursos na área de direito penal, direito processual penal e também na área de retórica, argumentação. Então, trouxe aí uma lembrancinha para você. O ser humano é a medida de todas as coisas. Protágoras. Protágoras. Protágoras de Abdera. Protágoras de Abdera. É. Que deve ser parente daquele matemático. É matemático ou é físico? O Pitágoras. Pitágoras. Não tem nada a ver, não? Não tem nada a ver. Nada a ver. Pitágoras viveu 200 anos antes de Protágoras. Caramba, Pitágoras é das antigas, viu? É das antigas. Pitágoras está no início da filosofia. Protágoras. Já tenho ouvido falar nesse cara aqui? Meu amigo. Esse cara é um sofista. Esse é um sofista. É um dos grandes sofistas da história. Isso é interessante falar sobre estes caras, porque eles estão no nascimento da advocacia. Eles estão no nascimento da advocacia. Protágoras e toda a galera da época dele. É. Pronto, vamos iniciar então falando aqui dos sofistas, falando um pouco da filosofia ligado à advocacia. Exatamente. O que é que acontece? Quando nós temos a história grega e a filosofia ocidental tem o seu berço na Grécia Antiga, você tinha um período que era o período dos deuses, da mitologia grega. E a gente ouviu falar de Zeus, Afrodite, Apolo. Isso a gente está falando de que ano? Eu estou falando do século, desde o século nono, décimo, antes de Cristo, até o século quinto antes de Cristo. Então, nós tínhamos as explicações atribuindo os acontecimentos aos deuses. A filosofia nasce quando se pretende trazer uma resposta racional às questões da vida. Então, enquanto eu digo que não está chovendo porque os deuses não querem, eu não tenho filosofia ainda, eu tenho teologia. Quando, por exemplo, eu atribuo o desejo que eu sinto por uma pessoa à força de Afrodite sobre mim, eu não tenho, portanto, as relações humanas sendo levadas em consideração. Eu estou na esfera da teologia. A filosofia chegou um momento, e esse é o quinto século antes de Cristo, chamado de século de Péricles, em que havia paz na Grécia. E filosofia é uma coisa que só dá para fazer enquanto há paz. Enquanto estamos em guerras, guerras entre Atenas, Esparta, Troia, aquelas confusões todas, é impossível fazer filosofia. Não tem como o filósofo ficar sentado lá pensando, né? Pensando com seus alunos, discutindo. Nada cai uma, quer dizer, não tinha bomba, né? Cai uma flecha, uma pedra, alguma coisa. A Guerra das Antigas. Então, começa a filosofia, figuras como Parmênides, Heráclito, são os primeiros a buscar uma resposta sobre o início de todas as coisas, o princípio de todas as coisas. Em grego se diz arque. Onde é que começa tudo? Qual é o início de tudo? E aí, supondo que as coisas são permanentes, e aí o primeiro a fazer essa diferença é Parmênides, dizendo que existem aparências e essências. As essências são imutáveis e as aparências mutáveis, elas se transformam. A essência de quem somos, isso não muda jamais. Isso é Parmênides. Heráclito diz, cadê essa essência que eu nunca vi? Eu só conheço aparências. Então, tudo muda. Se para Parmênides nada muda, porque a essência é imutável, Heráclito chega e diz assim, não existem essências. Essas essências, se existirem, eu não as conheço. E se eu as conhecer, eu não posso comunicá-las. Então, ainda que existam, são inúteis. Tudo quanto existe, isso é Heráclito, são phaenômenon. Phaenômeno, de onde vem a palavra em português, fenômeno, é aquilo que se manifesta aos olhos. É aquilo que é a aparência. E a única coisa que eu sei acerca de tudo quanto existe, é que tudo muda constantemente. E muda por causa do fluxo da vida. Não muda por causa da intervenção dos deuses. Não muda por causa de qualquer razão supra-humana. Muda porque tudo é trânsito. Tudo é aparência, tudo é transformação. Ora, sendo assim, aí a gente vai chegar a protágoras. Protágoras vai dizer, bom, se eu não conheço essências, se tudo quanto eu conheço são aparências, então eu decido o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Quando se diz que o ser humano é a medida de todas as coisas, eu coloquei aí a frase de protágoras, porque a palavra metron, em grego, que significa medida, é aquilo que pesa, que dá razão, que dá valor às coisas. Quando eu digo se algo é correto, veja que expressão interessante, Jasper. Eu digo que alguma coisa é correta, eu estou dizendo que ela é reta como algo. Reta como o quê? Como um padrão abstrato e absoluto que eu tenho, perante a qual eu comparo o objeto que está diante dos meus olhos e digo se é correto ou é errado. Para dizer que alguma coisa é correta, eu tenho que ter um padrão absoluto e imutável. Heráclito diz, o padrão, Parmênides é que vai trabalhar, protágoras então diz, o padrão é o ser humano. O padrão está dentro do homem, então ele é o primeiro a dizer com todas as letras que não existem verdades absolutas. A verdade é a construção em um consenso de opiniões. A mesma coisa vai pensar Ípias, que é um pensador que depende dele. Protágoras fala em relação à essência e às aparências, não existe verdade em nenhuma dessas questões. O que Protágoras está dizendo é o seguinte, ele é um discípulo de Heráclito. Como eu não posso ter acesso à essência de nada, tudo quanto eu tenho acesso é a aparência, então eu só conheço como as coisas se manifestam. Há camadas e camadas de aparência. Por exemplo, eu olho para esse objeto e digo, isso aqui é um copo. O copo é a aparência que o vidro neste momento encontrou. Mas isso é mutável, isso pode se transformar em caco. Isso é copo ou é caco? É o momento, cara. Eu estou pensando aqui em uma ideia espiritual. Seria a essência voltada a um lado mais puro de uma pessoa e a aparência, a gente pode dizer que seria um tipo, não sei se eu diria sujeira, ou roupas, ou camadas. Eu fico pensando, a essência, ela está ligada a algo mais puro. Seria isso? É. Vamos dizer, o Joãozinho. O Joãozinho é puro por essência. E aí com a trajetória da vida dele, ele foi criando aparências, camadas e isso aí pode ser descrito que são sujeiras da alma dele? Não, não, Jasper. Ele tem que limpar aqui e voltar à essência. Não, imagina diferente. Imagina o bebê que saiu do ventre de tua mãe. Já não era Jasper? Sim. Só que tinha uma aparência diferente da que você tem hoje. Então, a essência do ser que você é, a sua essência espiritual, ela continuará permanentemente. Contudo, a aparência, a forma como você se manifesta, a forma como você é percebido pelas pessoas, isso é aparência, isso se transforma continuamente. Os sofistas vão negar a existência da essência. Agora, é exatamente essa a grande luta que vai acontecer no século IV. Porque levanta-se um cara chamado Sócrates, em Atenas, e diz que os sofistas estavam errados. Que existem, sim, essências. Porque os sofistas diziam o seguinte, e esse é o pensamento de Protágoras. Cara, se existe uma essência... Protágoras está junto com os sofistas. Protágoras é o principal dos sofistas. Vou fazendo as ligações aqui. Protágoras e Gorgias. Vai falando, eu vou fazendo as ligações, pessoal. Protágoras está na equipe dos sofistas, aqui a gente tem duas alianças, então. Beleza. Sofistas e Protágoras. E Gorgias e Ípias e tal. Do lado de cá, do lado oposto, está Sócrates, Platão e Aristóteles. É pesado essa equipe aqui. Essa equipe é fortíssima. Essa equipe é mais mainstream, né? É, cara. Todo mundo conhece. Protágoras ainda muita... Eu não conhecia Protágoras. Sabe por que todo mundo conhece Platão, Aristóteles? Platão, é. Sabe por quê? Tudo isso é política, cara. Política. Quer ver só? Platão era um professor em Atenas e um dos seus discípulos foi Aristóteles. Sim. Aristóteles, ele não era ateniense, ele era estrangeiro. Quando Felipe de Macedônia tomou Atenas e assumiu o domínio sobre toda aquela região, ele não queria uma ateniense para ser o preceptor de seu filho. E então ele chamou esse mais destacado discípulo de Platão, Aristóteles, para ser o professor particular do seu filho, o filho de Felipe de Macedônia. Sabe como é o nome do filho de Felipe? Alexandre o Grande, cara. Então, Aristóteles foi o professor de Alexandre. Então, quando Alexandre aprendeu com Aristóteles, e Caetano tem uma música linda sobre Alexandre, dizendo que Felipe chamou Aristóteles para que Aristóteles fosse o professor para, mais do que forte, ele fosse sábio também e que ensinasse Alexandre a sentir filosofia. Porque filosofia não é uma coisa que eu aprendo, é que eu sinto. Eu sinto as minhas emoções, o meu pensamento, o meu espírito se desenvolvendo. Então, você tem dois grupos. Os grupos que acreditam na verdade. Existe uma verdade imutável. Platão, Aristóteles e antes desses, Sócrates. E aqueles que não acreditam em verdades imutáveis. Górgias, Protágoras, Ípias, esses são os sofistas. Qual era a razão pela qual eles não acreditavam em verdades imutáveis? Eles eram professores itinerantes. Eles saíam de cidade em cidade, nação em nação, discutindo, debatendo, ensinando filosofia. E eles percebiam que culturas, em uma cultura, fazer isso é certo. Em uma outra cultura, fazer o oposto é o que é correto. Então, eles entenderam que é o consenso da sociedade que define o que é, naquele lugar e naquele tempo, certo e errado. Porque uma coisa pode hoje ser certa e amanhã ser errada. Hoje ser errada e amanhã ser certa. Ser certa aqui e não ali. Logo, eles dizem, é o ser humano que define o que é certo e errado. Nós somos a medida de todas as coisas. Platão vai colocar Sócrates dizendo, não, existe uma verdade transcendente e a função do filósofo é perceber essa verdade, que é uma ideia, e trazê-la ao conhecimento de todos. Pelo que eu percebi, o pessoal da equipe da aliança de Protágoras, dos sofistas, eles são bem mais racionais, não ligados muito ao sobrenatural, né? A ideia de ter algo acima. Que eles falam que é o ser humano que tem a autonomia de decidir o que é verdade ou não. Então, não tem ninguém acima do ser humano, para eles. Seria isso, correto? Exatamente. Eles não acreditam em nada acima do ser humano, então. Gorgias, que é um outro sofista extraordinário, vai dizer que, se existem os deuses, eles, por serem deuses, não estão nem aí para a gente. Se eles, sendo deuses, estão lá na vida das divindades deles, eles não estão interessados nas coisas comezinhas, das coisas pequenas. Se eu devo amar, se eu não devo amar, se eu devo votar em A, se eu devo votar em B, para que assuma o poder. Isso não tem nada a ver com os deuses. Essa é uma decisão humana. E eles começam, a gente está vivendo o século V, o século de Pericles, e a democracia ateniense se estabelece. O que é que é a democracia? A democracia é a possibilidade do cidadão ateniense discutir em praça pública e decidir, pelo voto, o que é melhor para a cidade. É aí que começam a surgir aquelas pessoas nos púlpitos, gritando nas praças, que aparecem em filmes antigos. A retórica, os retores, esses são grandes oradores. E os sofistas, eles eram professores de retórica. Porque se tudo vai ser discutido na praça pública, e a palavra para praça pública em grego é ágora, se tudo vai ser decidido na ágora, então quem tem o melhor argumento vence, porque ele apresenta suas razões e as pessoas levantam a mão e votam. Então, a argumentação se torna extremamente importante. Bem mais valioso, podemos dizer. Um dos bens mais valiosos, a argumentação. A argumentação. Naquela época. E aí é que vai surgir a ideia de advocatum. É uma palavra latina, em grego é paracletos. Para, caléu. Caléu é falar. Falar do lado. Porque, às vezes, eu tinha uma causa importante. Imagine que você tem a defesa de uma propriedade que está sendo ameaçada por interesses de outras pessoas. Você não é um retor, você não é um retórico. Então, você contrata uma pessoa para ficar do seu lado e, na hora que lhe for dada a palavra, em praça pública, você diz, concedo a palavra que falará em meu lugar. Paracletos está do meu lado para falar. E aí você colocava na mão de Górgias. Górgias falando 15 minutos fazia você acreditar que você não existe, quanto mais que a casa é tua. Então, o próprio Sócrates fala sobre isso, em relação a Górgias. Que ele era um orador tão extraordinário que seria capaz de demonstrar de modo inequívoco que ele mesmo não existe. E a advocacia surge através desses filósofos, então, através desses debates. Sim. Só existe advocacia porque há uma dúvida em relação ao que é certo, ao que é correto, ao que é justo, ao que é justo. Essa dúvida, ela será solucionada no contraditório, na confrontação de ideias. E você tem um juiz ou um tribunal que vai decidir quem tem razão e quem não tem razão. Então, para que essa decisão seja fundamentada, você lembra, Jasper, que o símbolo do direito são as duas balanças. Uma balança com dois pratos, na verdade. Ou seja, eu peso os dois lados. Eu pondero os dois lados para, com equidade, chegar à decisão justa. Então, é preciso ouvir as partes, os interessados. E a advocacia surge aí, no século V a.C. E vai se desenvolver e chegar ao seu apogeu, no século II a.C., na Roma Antiga. E aí se desenvolve com uma história contínua até os nossos dias. E por incrível que pareça, Jasper, é interessante. A fala, a argumentação oral, voltou a ser extremamente importante para a advocacia. Porque os programas são capazes de produzir peças. Então, você conta a situação ou o programa, coloca nas informações, o programa elabora uma peça adequada e produz a peça. O que o programa não faz ainda é a sustentação oral perante o tribunal do júri. Para convencer os sete jurados se o teu cliente é inocente ou culpado. O que o computador não consegue fazer ainda é a sustentação oral perante o Supremo Tribunal Federal, quando os 11 ministros estão reunidos e você tem 15 minutos para dizer quais as tuas razões. Isso parece-me que é uma área da advocacia que voltará a se tornar extremamente importante. Porque até pouco tempo atrás, e ainda em muitas áreas como direito tributário, em grande medida o direito civil, a produção de peças, a elaboração de documentos jurídicos era a atividade mais importante. Você pode ser um advogado tributarista durante 40 anos e nunca fazer uma sustentação oral. Porque é uma questão de direito, de produzir provas, de produzir argumentos. Esses argumentos são escritos em regra, mas agora a gente vai tendo máquinas que podem fazer isso. Mas o homem volta a se colocar de pé na tribuna, nas ágoras dos tribunais. Que vai ser o diferencial, né? Eu acredito que sim. Para as questões jurídicas, principalmente agora, eu acho que é sempre na contramão, né? Por exemplo, você falou que antigamente a construção de peças era o mais importante. Vêm as máquinas e agora você joga lá e ela constrói várias peças. Então isso aí fica meio que automático. Então o que é que vai ser o que não é mais generalizado ali? A oratória. Então busca agora a oratória e isso vai... Cíclico, né? É uma coisa que vai... A advocacia nasce com a sustentação oral e volta à sustentação oral depois de ter passado tanto tempo... Mas quando que perdeu essa sustentação oral e por que que perdeu? Perdeu por causa da burocratização do direito, né? O direito foi se tornando cada vez mais uma coisa de arranjo de interesses. E a força dos conchavos, das coligações, dos arranjos de vontade se tornaram mais importantes do que a sustentação oral. Porque para que a sustentação oral tenha força e valor, é preciso que naquele momento não tenha uma verdade fixada. Porque se todo mundo já sabe como vai votar, se está tudo pré-definido, essa sustentação oral vira apenas uma encenação, um elemento teatral. Entendi. Então, durante muito tempo, e ainda é verdade isso, e é extremamente verdadeiro e presente, os arranjos, os acordos se tornaram mais importantes do que uma razão a ser exposta. Quando você pensa nos tribunais superiores, todos eles são nomeados por políticos. Não é o Supremo Tribunal Federal que é nomeado pelo presidente da república, não. O Supremo Tribunal Federal é nomeado pelo presidente da república, o STJ é nomeado pelo presidente da república, os TRF são nomeados pelo presidente da república, o TJ é nomeado pelo governador do estado. Ou seja, ainda que a última palavra seja do Senado, numa sabatina que também é pró-forma, quem decide quem será ocupante das cadeiras dos tribunais superiores é um político, com viés ideológico, obviamente, que pretende constituir maioria no tribunal, de acordo com aquela ideologia que ele deseja imprimir. Hoje você pode ver claramente isso na configuração que tem o STF. Quando você percebe os votos destoantes da maioria, você vai perceber que os ministros nomeados mais recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, tendem a ter uma posição consistente com o pensamento do presidente que os nomeou. E os nomeou para este fim, para que votem e decidam de modo que interesse aquele arranjo de pensamentos, valores e vontades. Agora mesmo a gente está enfrentando um escândalo no Brasil enorme, não sei se você acompanhou, uma juíza e uma promotora sugerindo que uma menina de 11 anos, que está grávida de 23 semanas, fruto de um estupro, aguarde mais um pouco, mantenha a gravidez mais um pouco. Mantenha mais um pouco. Por que mais um pouco? Como assim? Para ela pensar se vai... Tentando convencê-la a levar a gravidez até o fim. Quando o direito no Brasil, isso já há mais de 40 anos, Jasper, autoriza a interrupção da gravidez quando a gravidez é fruto de violência, ou quando a gravidez põe em risco a vida da mãe. Neste caso, as duas situações estão presentes. Tanto a gravidez foi fruto de uma violência, quanto manter uma gravidez até o fim. Numa menina que tem 11 anos, isso pode trazer danos à sua constituição física, que deixem sequelas por toda a vida. Mas você tem valores morais tão intensos na pessoa dos magistrados, dos funcionários públicos, porque aqui a gente tem não apenas uma juíza, mas também uma promotora de justiça, que tentam induzir a criança, porque ela é criança ainda, no Brasil só se é adolescente depois dos 12 anos, induzir a criança a manter a gestação, porque o aborto não seria moralmente aceitável. Se eu voltar para os sofistas, a gente vai entender que tudo isso é humano, demasiadamente humano, como diria Nietzsche. Esse negócio de o está certo, o está errado, pode aborto, não pode aborto, tudo isso são convenções, é a gente que cria. Agora, se nós quiséssemos ter uma ética cristã, a gente pensaria, o que é mais amoroso fazer? O que é mais amoroso para com quem? O que é mais amoroso para com a menina, que é o ser que está em jogo aqui. O feto é um ser em formação, é uma possibilidade, ninguém sabe ao certo, a gente sabe que até o terceiro mês de gravidez ainda não há uma formação do sistema nervoso central. Mas a questão toda é, quando eu peço a uma menina que foi violentada, ou uma mulher que foi violentada e que está grávida, que ela leve aquela gravidez até o fim, o que eu estou dizendo para ela é que preserve a situação de violência mais e mais, dia após dia, porque aquele bebê que está sendo gestado é a memória da violência sofrida. Essa questão eu acho bem complexa por alguns pontos de crença que eu tenho, que fica meio em passe, porque eu acredito que tudo acontece porque tem que ter um motivo para acontecer. Eu já estou totalmente contra, a Protágoras está se remoendo no caixão lá, está indignado comigo. O que acontece? Um mal, ele pode vir, acontecer em um devido caso, para que sirva como evolução para essa tal pessoa, essa situação. Só que mesmo eu pensando nisso, eu ainda não consigo encaixar o ponto aí de uma criança de 11 anos recebendo esse mal para a evolução dela própria. Fica meio complicado. Aí também já vem outras questões que já vai mais além. Por que essa criança merecia passar por essa questão? Aí já é uma questão muito... Aí já é uma loucura mais a pensar assim, fora da convenção padrão aqui. Pois é, Jasper, como a gente disse no início, uma das minhas formações é em teologia. E aí eu queria lembrar um texto em que Jesus encontra, está caminhando com seus discípulos, e aí ele encontra um homem que nasceu cego. E aí os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Quem pecou para que ele nascesse cego? Ele pecou ou os seus pais pecaram? A pergunta carrega uma lógica da causa e consequência. Toda consequência tem uma causa. Ora, a causa para este mal, o efeito cegueira da nascença, teria que ter uma causa. Qual foi a causa? Eles estão imaginando o pecado. E aí Jesus disse, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que se manifeste agora a glória de Deus. Ele vai lá e cura o cara. Ou seja, o que Jesus está nos dizendo é que nem sempre dá para discernir as causas dos efeitos que estão diante de nós. Mas é sempre possível agir sobre os efeitos que estão postos diante dos nossos olhos. Ao invés de nos inquietarmos, perguntando-nos qual a causa da cegueira do homem que nascera cego, Jesus colocou e disse, vamos lá, vamos ajudar esse homem, vamos atacar o efeito que é a cegueira e vamos restaurar-lhe a vista. É isso que é possível fazer. E é muito mais útil do que ficar com conjecturações especulativas, porque é só o que a gente pode fazer, que é tentar discernir a causa. Quais as razões? Quais as motivações? Eu achei muito interessante isso aí e vou falar o que eu acho disso aí, tá? Eu acho muito interessante essa questão bíblica de Jesus ter falado isso. O que acontece? Para a pessoa comum, a questão do rapaz cego, vamos focar nos efeitos, tentar consertar o efeito. Beleza. É isso que tem que ser feito. Na questão da menina também. E a causa? Não, não se preocupe com a causa. Por que tentar procurar e achar uma causa para isso? Na verdade, eu acredito que existe sim uma causa, mas Jesus fala isso para o pessoal se focar em consertar o efeito e ajudar o pessoal. Para não dar margem para o pessoal ficar, ai meu Deus, Jesus, o que aconteceu? Eu acredito em causa, tá? Não, eu acredito que sim. Agora o problema é que... Mas eu não vou ficar pensando na... É, se você... É claro que sempre que eu posso discernir a causa e atacar o efeito, eu posso atacar tanto o efeito quanto causa e evito que esta causa continue gerando em outras circunstâncias o mesmo efeito. O ideal é atacar efeito e causa. Mas aqui a gente tem que fazer isso de modo científico, né? Voltando à questão filosófica, ou seja, de modo racional. O que Jesus estava querendo combater é a causa que é produzida por mera especulação. Quem pecou, né? Ou seja, a causa seria uma... Dizer quem pecou é um ato especulativo que não resolveria, nem disfaria a causa, nem resolveria o efeito. Eu acho que na nossa condição humana a gente só está apto a resolver o efeito. Não adianta ficar pensando na causa. Isso aí não é... Não acredito que está apto a nossa capacidade aqui, tá? Existem circunstâncias em que dá para atacar. De algumas causas. Por exemplo, a gente sabe que a má formação acadêmica, a má formação educacional, cultural, é uma causa de muitos problemas, de muitos efeitos da nossa sociedade. Se nós oferecermos mais cultura, mais educação ao nosso povo, eu e Karina fomos, esse final de semana, com um casal de amigos, assistir a apresentação da Orquestra Malassombro. Já ouvi falar, não? Nunca ouvi falar. Rapaz, é um grupo de frevo, recifense, extraordinário, Orquestra Malassombro. Apresentou-se no Teatro Santa Isabel completamente lotado neste sábado. Aquilo é cultura. E aí eu disse, ó, se carnaval fosse isso, eu queria todo final de semana, porque gente bonita, gente interessante, cantando, alegria, diversão, contentamento, esse tipo de coisa, é maravilhoso, é extraordinário que a gente tenha. Isso acontece corriqueiramente ou foi um caso assim? É preciso... Eu acho interessante. Muito interessante. E frevo... Me avisa quando tiver a próxima... O frevo, que é um ritmo recifense, bem pernambucano, é um... enfrentando os problemas da nossa vida, da sociedade, das discussões, tratando com alegria e com leveza. Puxa vida. Então, isso é cultura. E é preciso levar cultura à população. Se você for... Pensa o seguinte, o que é que escutam as nossas crianças? Qual é a qualidade da música que lhes chega? E isso é causa. E o efeito é um pensamento raso, acrítico. Você imagina, por exemplo, que eu tenho 54 anos, Jasper, e quando eu tinha 12 anos, 10 anos, eu estava ouvindo, na década de 70, eu estava ouvindo Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Belchior, esses eram os caras. Maria Betânia, Gal Costa, Fafá de Belém, o pessoal que tocava na rádio, que ouvia, que eu escutava naquele período. Isso determinou uma forma de pensar, uma formação. Ah, eu diria que 40% do meu vocabulário vem das músicas que eu ouvia quando era criança e no início da minha adolescência. Eu aprendi palavras que as pessoas não conhecem, mas que estavam nas músicas antigas que eu escutava. Por exemplo, ouvir um choro que diz assim, de que meras mil um castelo ergui e no teu olhar solto de emoção com sofreguidão mil venturas previ. Essa música é fascinação, não é? O teu sorriso é luz, sedução, poema de amor cheio de esplendor. Então, esse é um tipo de música que gera cultura, gera reflexão, aprende. Não é aquela música Jasper, com todo respeito, que repete infinitamente as palavras senta, senta, senta. A música, para mim, é uma questão muito controversa na humanidade, tá? Porque eu acredito que a gente está evoluindo. Você acredita nisso ou não? Não. Não? Não. Porque, então, eu vejo lá no tempo de Roma que o pessoal epocolizeu, queimava, matava, jogava o leão. Eu acredito que a gente evoluiu a um ponto de não fazer umas atrocidades desse modo. Tipo, teve uma evolução aí, não é possível. A gente tinha escravos, chicote, matava o escravo, vai lá, pega, pá. Não tem, exageradamente. Tem alguns casos, poucos aí, mas tem. Então, acredito, já foi uma evolução também. Nessa questão, acredito que a sociedade está evoluindo. Não é possível que não foi evoluindo. Não é possível. A gente tinha escravo. Olha a loucura. A gente tinha escravo, escravo. A gente não tem mais. Evoluímos. Pois é. A gente tinha arco e flecha. Hoje a gente tem bomba atômica. Bomba atômica. Evoluímos? É. É uma evolução retrógrada. A gente matava com arco, lança e flecha. Hoje a gente tem armas químicas. A gente tem uma bomba que destrói, mata todas as pessoas sem destruir nada. Bomba H. Quer dizer, a evolução, na minha cabeça, Jásper, evolução é sair de um estágio inferior de civilidade para um estágio superior de civilidade. Mudanças tecnológicas não caracterizam evolução. Por exemplo, nós temos uma guerra entre Rússia e Ucrânia. O fundamento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia é o mesmo fundamento da guerra entre Atenas e Esparta no século VI a.C. Ou seja, poder, afirmação dos limites territoriais, soberania sobre a outra nação. É a arte da guerra, né? Estava escrito. Então, a arte da guerra de Santo Sul é a mesma coisa. Onde é que estamos evoluindo? Mudanças tecnológicas, isso que nós estamos conversando aqui, alcançará milhares e milhares de pessoas. Isso é tecnologia. Mas o conteúdo de nossa fala, as reflexões que nós estamos fazendo, não excedem em nada as reflexões feitas por Protágoras e por Sócrates, sentados debaixo de um carvalho na Ágora de Atenas. Isso aí dá pano para a manga, tá? Aí a conversa vai longe. Aí a conversa vai longe, porque eu já quero entrar em Sócrates. Adoro, é só gente boa demais. Gosto, gosto dele. Rapaz que eu gosto, tá? Gosto, gosto com vontade. Aí vai tendo pano para a manga, aí vai ter que ter outro podcast focado nessa galera aí, nas alianças. É verdade. Mas deixa eu falar contigo uma coisa. Martorelli, vou... Se a linha do tempo estiver errada, você vai me corrigindo aqui. Formou em Direito? Não, minha primeira formação foi em Teologia. Ah, formou em Teologia. Eu fiz Escola Técnica, fiz Eletrotécnica, depois eu fui fazer Engenharia. Mas eu já estava envolvido, desde a Escola Técnica, com a Evangelização de Estudantes. Então, quando eu estava no segundo ano de Engenharia, eu deixei o curso de Engenharia e fui para o Seminário Presbiteriano do Norte, onde eu fiz o bacharelado em Teologia. Então, e eu fui ordenado pastor presbiteriano. Hoje eu sou pastor da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Então, a minha primeira formação em Teologia, depois eu fiz mestrado em Teologia na Universidade de Mackenzie. Aí depois eu fiz bacharelado em Direito, mestrado e doutorado em Direito. Então, foram 11 anos e eu fiz um após o outro. Só depois disso é que eu fui entrar na Faculdade de Filosofia, no curso de Filosofia também aqui na Faculdade, na Universidade Federal de Pernambuco. Porque o meu interesse por Filosofia sempre esteve presente. Tanto na época que eu estudei Teologia, quanto na época que eu estudei Direito. As questões filosóficas sempre foram muito atrativas para mim, porque Filosofia é a reflexão acerca do sentido da vida. E a gente, indo para a prática, tá? Você hoje é advogado criminalista, não é isso? Como que a gente encaixa hoje a filosofia com a advocacia criminalista para resolver um caso, por exemplo? Um caso prático. Isso é extremamente importante, interessante você levantar essa questão. Primeiro, a filosofia, assim como a medicina, assim como a engenharia, tem muitas diferentes áreas. A área em que eu me especializei em filosofia foi retórica. Ah, olha só, isso eu não imaginava, tá? Porque a gente tem direito, direito tributário, civil, criminalista, medicina, infinidade. E para mim, filosofia é filósofo e é isso aí. Filosofia é filósofo. Não existe mais... Você tem que saber filosofia, sabe tudo. O filósofo é todos, é todas as áreas possíveis. Quer dizer que tem as áreas específicas também. Sim, sim, tem... Olha só, nunca... Não fala a outra, tem a retórica... A lógica, por exemplo, a lógica é uma área completamente... Outros filósofos focados em lógica. Em lógica. Outros são focados e é normal, tipo... É igual o direito e a medicina que eu me especializo em ginecologista. Aí eu me especializo aqui em filosofia, eu sou da lógica. Ou tem filósofos que não existem. Não vou abraçar tudo. Também já... Aí tá loucura. Quer dizer, houve uma época em que todo o saber foi filosofia. Ou seja, física, matemática, química, tudo um dia foi filosofia. É por isso que se diz que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Eu lembrei agora, tá? De uma... De um... Eu lembrei isso agora. Uma cena na escola, eu acho que era com o professor de física ou de matemática. E ele tava falando o nome da galera lá e tal. Eu falei, professor, eu tô achando interessante aqui porque todo matemático e físico é filósofo, né? Ele... Isso aí. É verdade. Olha aí. Todo matemático fez essa questão de enfatizar na aula lá. Realmente, todo matemático é filósofo. A gente aprendeu o teorema de Pitágoras. Pitágoras era um filósofo. Isso foi na quinta série. Você lá na sexta série aprendeu o plano cartesiano, abcissas e ordenadas. Ele se chama plano cartesiano por causa de um filósofo chamado René Descartes, que deu nome ao plano... Ele inventou o plano cartesiano para o cálculo. Ou seja, matemática nasce como filosofia e existe. Mas só para voltar às várias áreas da filosofia. A filosofia existencialista, a filosofia analítica, a filosofia hermenêutica. Então, por exemplo, a minha tese de doutorado se chama Do Gênesis à Gênese da Hermenêutica Filosófica. Ou seja, é um ramo da filosofia dedicado a responder a seguinte pergunta. Como se dá o significado às coisas? Inclusive e sobretudo às palavras. Como as palavras são dotadas de significado? E o que é que se pode fazer com que margem de significação que as palavras podem ter? Então, quando eu estava te dizendo, a minha área de formação e especialização em filosofia foi retórica. Quando eu estava na faculdade de Direito, também estudei retórica. E Direito é basicamente persuasão, convencimento. Ora, então se você me pergunta qual é a aplicação prática como advogado criminalista dos meus estudos de filosofia, eu entendi como as pessoas constroem o seu convencimento. Hoje está cheio de livros aí, a arte da persuasão, né? Como persuadir, sem persuasão... Armas da persuasão. Armas da persuasão. Tudo isso é filosofia, meu amigo. Ou seja... Nosso parceiro aqui do marketing já leu todos esses livros com certeza. Ó, tudo filosofia, viu papai? Tudo isso, né? Aqui, eu estou na base, tudo na base da filosofia. Porque retórica é essencialmente persuasão e convencimento. Me fala de novo a tese do doutorado. A gênese da gênese... É assim. Não fala de novo, não fala de novo isso. Do gênese... Do gênese... A gênese da hermenêutica filosófica. Eu queria ver... Você conhece algum filósofo marqueteiro? Não, não conheço. Eu queria ver essa junção de um filósofo marqueteiro. Porque se isso... Se essa tese fosse um livro e a galera fosse comprar pelo nome... Eu acho que ele não ia vender mais de 10 exemplares, não. Meu amigo, que nome é esse, papai? É pra galera ver ali. Quem não conhece, vê e passar de longe, assim. É tipo um repelente. A gênese da gênese da... Sabe por que eu tô falando isso? Eu tava vindo de lá de Boa Viagem. Quase uma hora de viagem pra chegar aqui. Podcast. Joel Jota e Karnal. Sim. Não sei se você gosta de Karnal, mas independente. Ele é um filósofo. Gosto, gosto muito. E ele tava falando de um livro. Joel Jota perguntou. Tem um livro que ele escreveu que é... Como Aprendi a Pensar. Ele escreveu esse livro. Aí Joel Jota perguntou. Karnal, você escreveu o livro e tal. Como Aprendi a Pensar. Deixa eu te perguntar. Como você aprendeu a pensar? Aí Karnal, peraí, calma aí. Primeiro, deixa eu explicar, tá? Esse título não foi nem eu que coloquei. Foi o pessoal da editora que falou que o título que eu queria colocar não era tão marqueteiro igual a esse. Porque o meu título era o seguinte. Como Aprendi a Pensar com os Filósofos e Não Sei O Que, Não Sei O Que. Aí a galera, não, não. Isso aí não vende, não. Você tem que botar outra coisa. Bota isso. Como Aprendi a Pensar. Aí Karnal ficou indignado. Aí botou. E aí botou o livro lá. Falou, nunca mais eu faço um livro e se eu não for ser o autor do título lá, eu também não faço a porra do livro. Foi indignado. Vou te dar um exemplo. Tô lembrando aqui. Karnal, a Gênesis, já pensou o livro? A Gênesis da Gênesis, não sei do que, da Arminilde. Arthur Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, que é um filósofo do século XIX, escreveu um livro e o título do livro em alemão é A Arte de Ter Razão. Bom livro. Bom título. Bom título. Mas olha o título que a edição em português deu. O pessoal do marketing deu ao título do A Arte de Ter Razão. Como ganhar um debate mesmo sem ter razão? Ele foi um livro ao acima. A Arte de Ter Razão, pra mim, já é um bom título. Já é vedável. Olha assim, A Arte de Ter Razão, eu queria ver. Só que ele é... Não, galera, não. Mesmo não sei o que, isso aí tá na moda, tá? Promessa, esse tipo de promessa. Faça tal coisa mesmo que você não sei o que, não sei o que. Tá na moda, papai. É o século XXI. Esse livro de Schopenhauer, esse livro de Schopenhauer, são 38 estratégias heurísticas. Esse era o subtítulo do livro de Schopenhauer. A Arte de Ter Razão, 38 estratégias heurísticas. O cara esquece isso, isso não vai dar. Como ganhar um debate mesmo sem ter razão é muito melhor, né? O cara vai... Como é que eu vou querer saber de 38 razões heurísticas? Primeiro eu tenho que saber o que é uma heurística, pra depois saber as 38. Mas essa história vale a pena contar, Jasper. Teve um... É sobre a deusa Eris, que deu o nome a erística. Mitologia grega. Mitologia grega. Gosto desse assunto. Aí o que aconteceu, cara? Teve uma festa. Eris é a deusa da discórdia. Ninguém quer chamar Eris pra festa. Todo mundo tem uma Eris, né? Uma teia Eris. Você aí, pessoal de casa. Eris é a deusa da discórdia. Aí foi ter uma festa. Ia ter uma festa lá no Olimpo. E chamaram todos os deuses, menos Eris. E Eris não achou nada legal aquilo, se tem que ser escanteada da festa. Mas também o pessoal alfinetava Eris, né? Não, é porque Eris criava confusão. Ficou confusão em todo lugar que estava, né? Aí barraram Eris, porque queriam ter uma festa boa. E aí Eris ficou de fora. Aí ela, pra se vingar... Sabe o que ela fez, cara? Ah. Ela mandou fazer uma maçã de ouro. Uma maçã de ouro. E nesta maçã havia uma frase escrita. Para a deusa mais linda. E aí jogou a maçã dentro da festa. Quando era, viu? Diz, é pra mim. Afrodite viu? Não, é pra mim. Atena disse? Não, é minha. Hum... E aí vem a expressão, o pomo da discórdia. A maçã da discórdia. Porque cada uma delas que ele dizia... Ela não precisava estar presente. Ela jogou lá a maçã e a maçã já fez a discórdia entre elas. É daí que vem a história da guerra de Troia, né? Essa história é muito boa. Porque Zeus foi chamado... Zeus, o maior dos deuses. Foi chamado pra decidir qual das três era a mais bonita. Era, é a esposa dele. Afrodite e Atena são filhas, dizemos... E agora, quem é a mais bonita? Ele dizia, eu não vou resolver isso. Eu não quero me envolver nisso. Vamos fazer. Joga em cima da responsabilidade de um mano. E aí lá de cima do Olimpo, eles viram um cara lá cuidando de ovelhas. E aquele cara lá vai decidir. Conversem com ele. Era Paris. É... Príncipe troiano que estava disfarçado, fugindo de uma perseguição como camponês. E as três chegaram pra Paris e disseram... Era disso pra Paris. Olha, você tem a responsabilidade de escolher qual é a deusa mais bonita. E se você me escolher, eu te darei a juventude eterna. Interessante. Era a proposta de era. Boa proposta. Aí, Atena chega pra Paris e diz assim... Se você me escolher, eu te darei toda a sabedoria e a capacidade de vencer todas as lutas. Todas as lutas. Interessante, né? Afrodite fez a seguinte proposta. Se tu me escolheres... Agora eu tô com a primeira. A primeira é melhor. É. Essa juventude. Se tu me escolheres, eu te darei a mulher mais linda do mundo. E ela se apaixonará por você e será tua. Qual das três tu acha que Paris escolheu? A juventude eterna, a sabedoria e a capacidade de ser o maior dos guerreiros ou ter para si a mulher mais linda do mundo? A carne é fraca, né? Helena, cara. Helena é a mulher mais linda do mundo. Paris escolhe a proposta de Afrodite e, de fato, Afrodite cumpre a promessa. Paris diz que Afrodite é a deusa mais linda e Afrodite faz com que Helena se apaixone por Paris. Com um único detalhezinho que ele esqueceu de explicar, que ela esqueceu de explicar. É que Helena já era casada com Menelau, rei de Esparta. E a confusão. E a confusão. A guerra de Troia nasce aí, velho. A confusão. E essa danada, essa maçã, desde a mitologia... Nunca parou de fazer confusão. Fazer uma confusão. É uma confusão em cima da outra, né? Uma discórdia em cima de outra discórdia. Essa maçã é danada. E aí, quando Schopenhauer dá o nome... Calma aí, calma aí. A terceira que falou foi Afrodite? Afrodite. Elas estavam disputando pra ver quem era a mais bonita, né? A mais linda deusa. A mais linda deusa. Então era pra ser Afrodite a mulher dele, não era não? Não, era a mulher de Zeus. Não, mas tipo, Afrodite deu a proposta pra o rapaz... Ah, mas as mulheres... Na mitologia. Porque ele ia ficar com a mais bonita. Então se ele escolhe a mais bonita, a mais bonita é Afrodite. É a própria. Mas aí o Afrodite prometeu a mais bela mulher. Não deusa. Não deusa. Sabe por quê? Isso é uma coisa também machista na mitologia grega. Os deuses gregos têm relações sexuais com as mulheres humanas. Mas as mulheres, as deusas, não mantêm relações sexuais com homens humanos. Não me pergunte por que. Eu também não sei por que. Eu também não tô achando que é machismo, não. Eu tô achando que as deusas que estão desdenhando dos homens. Os deuses não, os deuses estão até achando mulheres lindas. Tem deusas e mulheres, eles têm deusas e mulheres. E as deuses, ó, nem olham pros homens, coitados. Estão confinadas apenas a terem os deuses. Não é nem questão de machismo isso. Não sei. O mais garanhão de todos os deuses é exatamente Zeus, que vem direto. E aí você tem Hércules, por exemplo, é o filho de Zeus com uma mulher. De Zeus com uma mulher. Aí é pano pra manga e é mitologia, também vai longe. É, é verdade. Pronto, o segundo episódio vai ser mitologia. Primeiro vai ser Sócrates. Vamos falar da galera lá, da galera, né? Primeiro não, é a segunda parte. Terceira parte, mitologia. Não, eu acho... E veja só, tudo isso, eu criei meus filhos, ao invés de contar a eles as histórias sobre Chapeuzinho Vermelho, eu contei a mitologia grega. Eu ensinei a eles, desde muito cedinho, porque essas histórias têm sempre lições profundas. As histórias também têm, né? As histórias da carochinha também têm lições morais. Mas por que não contar do amor de Teseu e Ariadne e o drama do Minotauro, todas aquelas histórias ali. E o Egeu e aquela questão de como é que nasce a capacidade de sonhar, de voar, de fazer coisas extraordinárias, né? Então, eu contei essas histórias, eu acho que são muito interessantes, porque, na verdade, a mitologia grega, ela existe na tradição grega para a formação das crianças. Elas são histórias para você ensinar as crianças, porque, na tradição grega, até os 12 anos você tem a sua formação, a sua formação cultural. Depois você vai para o trabalho, você vai ser um guerreiro, você vai ser outras coisas. Mas esse é um período muito importante da vida, que é onde ele vai aprender os valores morais através da mitologia grega. Martorelli, além de filósofo, conhecedor da mitologia grega, teólogo, o Martorelli também é professor universitário, né? Sou professor universitário, atuando nos cursos de Direito. E essa é uma área... Quais cadeiras? Eu ensino Direito Penal, Direito Processual Penal e ensino Comunicação e Argumentação Jurídica. Essa aula aí deve ser doideira, tá? Cara, eu queria participar dessa aula aí. Cara, Comunicação e Argumentação Jurídica. E é, de fato, uma disciplina... Prepara o aluno ali para a prática, né? Eu imagino. Sim. Prepara... Importante, né? Prepara, porque comunicação tem três elementos fundamentais. A compreensão, a construção da tese e a apresentação dos argumentos. Então, é esse movimento que é... Primeiro, eu compreendo o fenômeno que está diante de mim. O caso, a lei, a norma, as circunstâncias. A partir dessa leitura que eu faço da realidade, eu construo uma tese jurídica. Digo, olha, eu vou defender a inocência do meu cliente. Se eu sou, por exemplo, que ele seja absolvido ou que aquela carga tributária, imagine que é um tributarista, não incida sobre o patrimônio do meu cliente. Enfim, todas as áreas do direito trabalham com esses três movimentos. A compreensão do fenômeno, a construção da tese e a exposição dos argumentos. Então, é esse movimento que eu tento ensinar aos alunos nessa disciplina chamada comunicação e argumentação jurídica. Ela não é na área criminal, mas se aplica também à área criminal, porque ela é uma disciplina que é elecionada no primeiro período da faculdade e serve para todas as áreas. Ela é ministrada ao lado de uma disciplina que é importantíssima, que é a introdução ao estudo do direito, que lhe dá a formação. Então, você tem a técnica jurídica de um lado e você tem do outro lado como elaborar. Mas isso aqui, e é por isso, Jasper, que eu tenho sido também professor de oratória e retórica para pessoas que não são do direito também. Porque isso funciona com o humano, não funciona com o jurídico. Então, o jurídico está incluído no humano, mas não se resume a isso. Então, essa é uma das minhas grandes paixões. Até por causa da minha formação teológica, a retórica trabalhou três áreas fundamentais ao longo da história. A pregação dos religiosos, em todas as áreas, a política e o direito. Então, essas três áreas, porque você não teve oportunidade, Jasper, de acompanhar, como eu tive, que sou mais velho que você, grandes oradores políticos. O cara subia numa tribuna e fazia um discurso de mobilizar multidões. Eu lembro de, não sei se ele é tão bom, tá? Eu lembro que ele era bem falado, assim, de uma boa oratória e Fernando Collor. Fernando Collor, ele era um orador, assim, eu lembro de Collor, lembro, ele era um orador melhor do que os que estavam naquela época. Por exemplo, Collor foi para o segundo turno com Lula. Collor foi a primeira eleição, a primeira eleição. No início de Lula ali, né? O Lula não tinha, o Lula daquele período, era o Lula que tinha aprendido oratória nos discursos que ele fazia no sindicato dos metalúrgicos do ABC Paulista. Enquanto você tinha um Collor polido, porque o pai de Collor tinha sido governador, senador, o avô de Collor tinha sido senador da República. Ele cresceu no ambiente com a polidez da retórica adequada àquele ambiente. Então, se você valeria a pena analisar e até colocar imagens aqui, a evolução da retórica de Lula ao longo dos últimos 20 anos. Como ele foi, a sua apresentação pessoal, as expressões, ele continua com um grande apelo popular, mas retoricamente, a sua comunicação transformou-se significativamente. É o podcast que eu fiz com o João, ele até me falou que ele organiza vários eventos no mundo jurídico e tudo mais, direito, e outras áreas também. Ele lembra que um dos primeiros eventos que ele levou o Lula lá, o pessoal da... eu acho que foi um evento de direito. O pessoal jogou direito, o pessoal jogou até água. O cara tá falando nada com nada, meu filho, vai embora. Depois ele voltou, tempo atual, outra pessoa. Ele se capacitou nesse tempo. Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu acredito. Você me perguntou em algum momento da nossa conversa se eu acredito na evolução humana. Eu acredito na evolução dos seres humanos, mas não da humanidade. Eu acredito que eu e você podemos nos transformar, crescer, melhorar como pessoas. A humanidade, ela não melhora. A humanidade, ela continua presa às mesmas questões de sempre. Mas eu... Mas não vai melhorar, então? Não melhora? Não acho que vai melhorar. Eu não tenho nenhuma razão para achar que vai melhorar. Eu tenho acompanhado, digamos assim... Não vamos melhorar. Não vamos melhorar. Então estamos sem... Não tem jeito. Ah, mas a gente... A humanidade. Então... A humanidade não tem jeito. E aí a gente entra num elemento da filosofia muito importante, que é a filosofia da segunda metade do século XX, que é o existencialismo. A humanidade não melhorará, mas você pode melhorar. Você pode melhorar? Você pode melhorar em pelo menos quatro áreas importantes, Jasper. Primeiro, você pode aprender a não continuar sofrendo com as coisas que tem te feito sofrer. E você não precisava sofrer com elas. Por exemplo, com as expectativas. Você cria expectativas e as expectativas te fazem sofrer. Isso você pode administrar, restringindo as suas expectativas. Então, você pode evoluir aprendendo a não sofrer com aquilo que você pode não sofrer. Em segundo lugar, você pode evoluir aprendendo a não fazer sofrer. Fazer com que as pessoas sofram por causa da tua presença, por causa da tua vida, das interações que você tem com elas. Em terceiro lugar, você pode evoluir aprendendo a enriquecer a vida dos outros. Não apenas não fazê-las sofrer, mas dar a elas caminhos, exemplos, motivos, ânimo. Às vezes, um abraço. Às vezes, uma palavra de estímulo. Isso tudo fará com que você seja uma pessoa melhor e influencie de modo adequado e produtivo, significativo, o teu entorno. Mas, em quarto lugar, você pode defender utopias. Mas, sabe, Jasper, esse seu sentimento de desilusão é exatamente porque eu sou um indivíduo para quem as utopias perderam seu lugar. Mas o que é uma utopia? Utopia, a palavra utopia é uma palavra grega. Ela significa não lugar. U em grego é não. Topos é lugar de topografia, por exemplo. Utopia é aquilo que não tem lugar, que não existe ainda. E esse ainda faz toda a diferença. Então, o que você tem é dizer, poxa vida, eu acho que o mundo pode melhorar. Eu acho que as pessoas podem melhorar. Eu já superei a utopia de que a humanidade melhorará. Mas eu carrego comigo a utopia de que o meu entorno, a partir de mim, que posso me tornar um ser melhor e eu posso colaborar, contribuir para que os meus alunos, as pessoas com quem eu convivo, também se tornem pessoas que sofrem menos, fazem menos sofrer, enriquecem o seu entorno e alimentam a utopia. E eu quero fazer um gancho aqui, então, com essa questão que a gente está falando de evoluções. Você que é do mundo acadêmico, como que está a evolução aí do ramo acadêmico, da área jurídica? Vai mal. Está evoluindo, então não é possível. Está evoluindo. Desde os sofistas, a gente está indo para trás. Não é justo, Jasper, que eu diga isso. Existem mudanças positivas e mudanças negativas. Eu posso apontar como mudanças positivas o fato de que existem muito mais faculdades de direito hoje do que existia quando eu era adolescente. Isso é um ponto positivo. Isso é um ponto positivo. Ou seja, existe um número maior. Logo, existem mais vagas. Mais pessoas podem ter acesso. Imagine, Jasper, que até 15 anos atrás, existia no estado de Pernambuco 60 vagas para medicina. Ou seja, a pessoa podia ter dinheiro, podia ter vocação, mas não tinha vaga. Porque você quer fazer medicina, mas não tem lugar para fazer medicina. Isso é uma grande injustiça. Então, o fato de existir hoje, em Pernambuco, sete faculdades de medicina, para mim, é um lado positivo. Porque é muito caro ainda. Mas, pelo menos, os indivíduos que têm recursos podem seguir a sua vocação, que é exercer a medicina. Quando a gente não tem nem vaga e ainda é caro, então a gente tem uma limitação. Então, as duas transformações positivas que eu encontro no direito, na realidade, dos cursos jurídicos é há um número maior de vagas e ficou mais barato fazer direito. Antigamente, você ia pagar R$ 1.800, R$ 1.500 por um curso de direito, como mensalidade. Hoje, é possível fazer um curso de direito pagando R$ 300, R$ 400. Você encontrará. Agora, o problema é... Como que mantém esse ecossistema tão... custo tão baixo, né? Você mantém isso reduzindo a qualidade. Tem que reduzir a qualidade. Reduzindo a qualidade. É isso que eu estava pensando. Não tem que reduzir. Mas esse tem sido o caminho da maioria das faculdades. Reduzir a qualidade. Existem faculdades, por exemplo, a FGV do Rio de Janeiro, que tem o melhor curso de direito, na minha opinião. Inclusive, rivalizando com o curso de direito da Universidade de São Paulo, da USP. O curso de direito na FGV, a mensalidade, custa R$ 6.000. E tem fila de espera. Tem fila de espera. Porque é muito bom. O ministro Gilmar Mendes está ligado a uma faculdade de direito que pertence ao filho dele, o principal acionista é o filho dele, em Brasília. Essa faculdade também custa aí por volta de R$ 7.000 a mensalidade. Mas você vai estudar com os desembargadores, com os ministros. Fazer um estágio lá no STF. Você vai conhecer todo mundo. É um bom network. Esse é o network, é a fundamental. Então, não é isso. Não é toda a faculdade. Mas, a grande realidade é que houve uma queda vertiginosa na qualidade do ensino jurídico. Só para te dar um exemplo. Quando eu fiz o meu curso de direito, eu tinha duas disciplinas de introdução ao estudo direito. Uma disciplina de filosofia geral. Uma disciplina de filosofia do direito. Uma disciplina de história do direito romano. Um, história do direito romano. Dois. Todas essas disciplinas estão resumidas em uma só disciplina, chamada história e teoria do direito. Enxugaram, né? Agora, enxuga. E quando você enxuga isso, você não pode fazer sem o sacrifício. Sem oferecer em holocausto o conhecimento. O aluno continua passando cinco anos na faculdade, como era na minha época. Só que agora ele tem um número menor de aulas. As aulas são mais curtas. Ele tem um volume enorme de informações que estão lá para que ele tenha acesso pessoal, sem o contato com os professores. Então, tudo isso tem a ver com estratégia de redução. Quando você reduz o preço, você também precisa reduzir a carga horária e reduzir o valor da hora-aula do professor também. Então, os melhores professores do Brasil estão saindo da faculdade. Então, a gente está vivendo um período hoje, eu acho que esse é um ponto muito interessante, pós-ensino universitário. Se você quiser ser advogado, você tem que se formar em direito. Mas se você quiser aprender direito, talvez seja melhor estudar nos cursos privados dos professores, que são os grandes lentes do direito hoje. Você, por exemplo, não vai estudar com Tércio Sampaio Ferraz em uma faculdade de direito. Para me referir a um pensador aqui do Recife, você não vai estudar com João Maurício Adeodato em uma faculdade de direito local. Você vai ter que ter acesso ao ensino que esse cara está fazendo por fora do circuito comercial. Porque o circuito comercial já não compensa para aqueles indivíduos que têm uma grande formação, grande respeitabilidade. Mas tem uns bons aqui ainda, aqui em Pernambuco, né? Sem dúvida que tem aqui. O Martorelli aí está atuando aqui, estamos atuando aqui, né? Por enquanto. A filosofia, nada. Por enquanto, Jássio, porque eu mesmo estou migrando para oferecer o próprio site, que é o martorelli.org, e o meu canal no YouTube, que tem esse mesmo nome, martorelli.org, eu preferi .org do que .com, por uma razão, não é? De dizer que é uma organização, não é uma instituição comercial, com fins comerciais. Então, no YouTube, você pode entrar no meu canal do YouTube, martorelli.org, e você vai encontrar 100 aulas. Duas aulas por semana novas sendo ministradas ali. No YouTube, toda semana tem aula saída. Duas aulas novas no YouTube, toda semana. E aí? E aí você está estudando comigo. Você não está estudando com a faculdade A, B, C e D. Você vai ser aluno. Eu tive agora com um grupo de alunos com aula de retórica para eles. E aí eu disse, fiz o que eu faço com todos os meus alunos de introdução ao estudo do direito, né? Eu escrevo no quadro assim. No passado foi Miguel Reale. Miguel Reale foi professor de Técio Sampaio Ferraz Jr. Técio Sampaio Ferraz Jr. foi professor de João Maurício Adeodato. João Maurício Adeodato foi professor de Martorelli Dantas, que foi seu professor. Agora, quando você for ensinar aos seus alunos, coloque seu nome aqui embaixo. Essa é a sua genealogia. E ame essa genealogia, respeita essa genealogia como eu respeito o meu professor João Maurício Adeodato, que é o cara que mais me influenciou em retórica e que é o cara que mais sabe retórica no Brasil. Só que ele está no ambiente universitário público. Então, o meu esforço é levar esse ensino para as pessoas da prática advocatícia, para a pessoa que está interessada não em ser bacharel em direito, mas que quer exercer a advocacia, desenvolver a sua capacidade, a sua habilidade argumentativa, a sua habilidade de convencimento e persuasão na prática jurídica. Porque vão ser dois universos bem diferentes. Porque é um grande desestímulo hoje. Há poucas instituições de excelência. Eu tenho a oportunidade de ser professor em uma instituição de excelência. Existem algumas poucas na região metropolitana do Recife. Elas ainda existem, mas a tendência dos professores é seguirem carreira solo. Então, é mais ou menos como... Qual que é a faculdade? Eu ensino na faculdade Nova Roma. A faculdade Nova Roma. E a gente tem um grupo extraordinário de professores que a faculdade mantém, pagando o preço de manter uma matriz curricular marcantemente com excelência. Por exemplo, eu sou professor de uma disciplina que não existe em outras matrizes curriculares. Eu sou professor de comunicação e argumentação jurídica. Pois é, né? Onde é que vai achar isso, né? Tem uma aula lá na faculdade. Vai lá, vai lá. Você será muito bem-vindo. Temos também no YouTube, né? As aulas retórica e... Pois é, retórica está lá. Está lá também. Ah, também. Existem... E tem um outro canal que eu estou criando e desenvolvendo especificamente para as aulas de retórica. Que é o canal polêmico em seu título, já desde o início. Novos sofistas. Novos sofistas. E todas essas aulas são disponíveis... Gratuitamente. Gratuitamente. Está pensando em criar algum conteúdo pago, fechado, mais utilizado? A gente está utilizando esse espaço para difundir conhecimento, para difundir informação e temos, periodicamente, uma vez por semestre, um curso específico de retórica e argumentação jurídica. Eu tirei, inclusive, o jurídica, a retórica e a argumentação persuasiva. Porque não cabe... Abraça, né? Porque não cabe somente para juristas. Sim. E também um curso para estudar direito penal e processo penal comigo. O que faz toda a diferença. E esses cursos são online? Online. Tudo online. Essa é uma outra coisa. Por exemplo, há dois sábados atrás, eu passei, manhã e tarde, dando aula a um grupo de 20 alunos. A convite da escola criminal, que é uma escola importante aqui no Recife. E era um módulo de retórica. Depois de dada a aula, oito horas de aula, se perderam. Isso também se perderam no sentido de que todo aquele esforço, toda aquela interação não poderá ser aproveitado por mais ninguém. Porque era um curso presencial e eu dei aula sem registro das aulas. Isso é algo que eu quero evitar. Você falou do Karnal. Karnal se tornou um pensador nacionalmente conhecido por causa do café filosófico e as suas participações no café filosófico. Um outro cara que eu admiro muito também, professor de filosofia, que é o Clóvis de Barros, filho. Gosto. Clóvis? Pra mim, eu adoro. Você sabe como é que Clóvis apareceu, cara? Sabe como é que Clóvis apareceu no Brasil? As aulas de Clóvis de ética na USP. Na USP. Gravada, aula lotada. Não cabia ninguém na sala. Ele sentado ali, ele sentado lá. O microfone dele mesmo, câmera filmando, uma câmera só filmando ele e ele dando aula. Invocação nato ali. E ele dando aula. E a aula do curso de comunicação da USP. E foi assim que ele... Então, Clóvis, diferentemente de Karnal, que aparece com toda a estrutura do café filosófico, muito embora Karnal esteja lá no início, na gênese do café filosófico, depois eu vou explicar esse título, na gênese do café filosófico, mas Clóvis, Clóvis... Clóvis, pra mim é o... Que capacidade de comunicação, que leveza no falar, né? É, vocação... Extraordinária, extraordinária. E aí eu vou entrar, abrir um... Então, eu acho que é muito importante hoje... Eu tô com 54 anos, como eu comentei. Eu penso assim, eu tenho umas 15 anos dando aula. Vou dar aula até os 70, digamos. 16 anos. Cara, isso é importante. Eu quero guardar isso. Eu quero que perdure a... E permaneça depois de mim. Esse papo que a gente tá tendo aqui, ele vai continuar. Ele será acessível a outras pessoas. Existe um professor da UNB, querido amigo da gente, Isaac Reis. Eu tive uma conversa com Isaac, na varanda de minha casa, que quando acabou amanhecendo o dia, eu comecei a chorar. Eu não estava bêbado, não muito. E eu comecei a chorar, dizendo a Isaac, eu lamento profundamente que nunca mais a gente vai poder reprisar os argumentos e contra-argumentos que eu apresentei a você e você apresentou a mim. E as pessoas não terão acesso a isso. Eu acredito que logo, logo chegará esse momento em que nós poderemos, com leveza, e por trabalhos como o de vocês aqui no ViceCast, gravar as nossas conversas, para que conversas de pessoas interessantes, inteligentes, possam contribuir e enriquecer a muito mais gente. Sócrates, que é o cara que você admira e respeita... Imagina lá naquele tempo, que não estava nada gravado, imagina o tanto de... Sócrates, ele desenvolveu um método chamado de maieutica. 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 A mãe de Sócrates era parteira. Maieses é ajudar alguém a dar à luz. E Sócrates fazia o seguinte, a técnica de Sócrates era conversar. Os diálogos de Platão, o principal personagem dos diálogos de Platão é Sócrates. E é assim que a gente sabe de Sócrates, porque ele nunca escreveu livro nenhum. Tudo que sabemos de Sócrates deve-se a Platão e Xenofontes, que é um outro discípulo de Sócrates. Mas o que é a maieutica? A maieutica é Sócrates conversando com você, fazendo com que você dê a luz ao conhecimento que você já tinha dentro de você. Mas que somente pela conversa, pela dialética socrática, veio à luz. Então, ele dizia, eu sou um parteiro da verdade. Eu não digo a verdade. As pessoas têm a verdade dentro de si e eu ajudo a elas a darem à luz a verdade que já habita dentro dela. Arretado, né não? É isso, papai. Acho que a gente vai ter que continuar a segunda parte aí. A gente tem Sócrates, tem mitologia para tratar, tem muita coisa ainda. Acho que vamos deixar já combinado mais um episódio, tá? Tem que ter. Esse é um papo bom, né? E é isso, cara. Gravar para deixar para os outros. Fiquei com uma coisa na cabeça desde o início do podcast. Queria te perguntar. Martorelli está no lado da essência ou do lado das aparências? Qual time aí? Martorelli está fechado. É. Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Eu, como eu te disse, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Mas está um impasse grande aí. Você gosta dessa galera aqui também. Deixa eu te dizer, Jasper. Não, cara. Eu vejo só. E essa é uma pergunta, porque eu sou cético. Eu sou um cético. E essa é a pergunta que os meus alunos fazem no primeiro dia de aula. Professor, o senhor é pastor, é teólogo e é cético ao mesmo tempo. Como é que isso é possível? Eu explico assim, Jasper. Eu creio em Deus. E eu gastei toda a fé que tinha para crer nele. Não sou boa nenhuma fé para crer nos homens. Então, quando eu digo que você sabe a verdade e você diz a verdade, é uma fé que eu não tenho em você. Então, eu creio em Deus. E o que eu digo acerca de Deus não é a verdade. O que eu convido você é para contemplar a Deus. É uma ilustração que eu acho que é interessante. Se você quiser conhecer a Deus, Jasper, eu posso te chamar aqui. Aí você vai dizer, ah, você tem um telescópio para ver a Deus? Sabe telescópio, aquele equipamento que você viu que está longe? Sim, eu posso te mostrar a Deus. Mas eu não tenho um telescópio. Eu tenho um endoscópio. Que é a coisa que faz ver dentro. Se você quiser ver a Deus, olhe para dentro de mim. Olhe para dentro de você. Porque Deus habita dentro de você. Dentro de mim. Tele é a palavra grega para longe. Skopos é a palavra para ver. Ver o que está longe. Isso é telescópio. Endoscópio. A palavra endo, grego, significa dentro. Skopos, ver. Ver dentro. Então, eu acredito que Deus habita dentro de mim. Dentro de você. E nós podemos olhar para Ele e contemplá-Lo. Mas não podemos defini-Lo. Não podemos dogmatizar sobre Ele. Porque fazer isso exige que eu creia no que você diz. E não nele. Eu creio nele. E creio tanto. E tenho tão pouca fé. Que toda a fé que eu tinha, gastei para crer nele. E não sobrou nenhuma fé. Para crer na capacidade de Jasper. De me dizer uma verdade. Que eu a tome como inquestionável e absoluta. Tudo que fizemos ao longo desse tempo que conversamos aqui. Foi dar as nossas impressões. Impressão é só phaenômeno. É só aparência. Não há nada de essência em tudo que nós dissemos. Porque são só nossas percepções. O modo como vemos. A forma como enxergamos. O trabalho dos seres humanos é como quem descasca um repolho. À procura de seu caroço. Só vai encontrar camadas e mais camadas de folha. Folha é a aparência. Se houvesse uma essência. E essa essência fosse acessível. Eu jamais me decepcionaria com as pessoas. Porque eu conheceria as suas essências. E as essências são imutáveis. Por que você se decepciona com a pessoa com quem você convive há 30 anos? É porque você conhecia camadas e camadas mais interiores. Das aparências que essa pessoa tem. Nunca conheceu a essência. Porque a essência. Uma palavra chata de dizer agora. É incognoscível. E em outras palavras. É impossível de ser conhecida. Se é que ela existe. Muito bom. Muito bom. Martorelli, muito obrigado. Prazer, cara. Satisfação enorme. Vamos marcar mais um papo aqui, tá? Será um prazer. Vamos agendar esse segundo papo. Terceiro... Segundo papo. Segundo podcast aqui pra gente falar de outras coisas também. Será um prazer, Jasper. Conta comigo. Conta comigo. Show de bola. Pessoal, você que chegou até aqui, tenha... Meu Siqueira, tô até... Já tô viajando aqui, ó. Onde é que eu estou? Vou voltar pro planeta Terra. Peraí, calma. Deixa eu aterrissar. Vamos aqui pra... Vamos pro podcast, né? Você que chegou até o final, a gente... Tem nosso estúdio de podcast aqui, o ViceCast. Pra você que deseja criar o seu podcast, contar a sua história. Sem se preocupar com toda a produção de visual, técnico, tudo isso. A gente deixa certinho pra vocês. Botar o QR Code aqui pra gente. Tá carregando, né? O PCzinho tá danado. Mas é isso. Segue a gente. Segue a gente aí no Instagram, no YouTube. Instagram é Estúdio Vice ou é Estúdios Vice. Já estou na Disney. Estúdios Disney. Estúdios Vice. Nosso... Como é, meu Siqueira? Me ajuda aqui agora. Estou viajando aqui. Total. Ah, voltou. Segue aqui no nosso QR Code. Tá? Senta o dedo no QR Code. Vem conversar com a gente. Vamos marcar sua visita. E é isso, Martorelli. Valeu, papai. Grande prazer, Jato. Tamo junto. Até mais. Até uma outra oportunidade. Um abraço a todas e todos. Valeu, meu povo. Fechou. Meu... E aí E aí E aí E aí E aí E aí